Cheia de manias, toda deigosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir num cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Cheia de manias, toda deigosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir num cinema Você não gostou Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Não comenta era paixão Isso não quer gostar de você Não comenta era paixão Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só prazer Mas depois meu coração Não soube esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Se você não dá O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada E aí Luiz Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do seu beijo, sou dono do mundo Não dá Não dá Não dá Não dá Obrigado Obrigado É música boa Até me empurrei Lembrei do meu tempo Em Fortaleza Tudo aquele sonho que escolhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Vem cantar comigo, vem Acreditei Seu amor Eu me amarelo Eu me amarelo Eu me amarelo Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu pensei que fosse que parte de esquecer Eu pensei que nunca mais me aliviei Infelizmente eu descobri Não era assim E então eu descobri amor Você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mais Estou mais Vem me agitar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Quem sou eu pra me julgar um super-homem, que nada pode me atingir, que nada pode me abalar. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, Se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantos mistérios desvendar. Agora você pode me dizer, tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Enquanto eu falava, você estava ao telefone, eu me desesperava, lutando contra um ciclone, que vinha pra cima de mim, me machucando o coração. Então eu resolvi me libertar, E outro rumo eu fui procurar. Sem destino certo, pelas ruas eu andava. Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava. Até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz nem me refez, sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender. Você sorriu de mim, eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar. Mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. Então eu resolvi me libertar, E outro rumo eu fui procurar. Sem destino certo, pelas ruas eu andava. Por fora eu sorria, por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava. Até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz e me refez, sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender. Você sorriu de mim, e eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar. Acho que valeu, você me ensinou a te amar. Mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender. Você sorriu de mim, e eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar. Acabou a noite, é mais um dia, eu aqui nessa agonia. Esperando você voltar pra mim de novo. Sei que fui eu que te mandei embora, mas foi tudo da boca pra fora. Estou pedindo pra você voltar de novo. De novo eu aqui sozinho e fragilizado. Completamente louco, desvairado. Pedindo pra você voltar. Me sinto um personagem num reprise a mesma história. Outra vez pisei na bola. E outra vez, me pedindo pra me perdoar. Você tem razão, eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão, eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Sei que fui eu que te mandei embora. Mas foi tudo da boca pra fora. Estou pedindo pra você voltar de novo. De novo eu aqui sozinho e fragilizado. Completamente louco, desbairado. Pedindo pra você voltar. Me sinto um personagem no reprise a mesma história. Outra vez pisei na bola. E outra vez te pedindo pra me perdoar. Você tem razão, eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão. Eu sou reincidente, não posso negar. Eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Você tem razão. Eu sou reincidente, não posso negar. Meu lado inconsequente só me faz errar. Às vezes eu troco os pés pelas mãos. Mas meu coração, me diz que não aceita te perder. Me diz que não consegue te esquecer. E não vive sem você. Todo aquele sonho que sonhei. Um mundo de amor tão bonito. Acredito. Ah, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito. Eu me machuquei. Acreditei no seu amor. Acreditei no seu amor. E acabei como eu estou. Sozinho. Sozinho. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei. Um mundo de amor tão bonito. Ah, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito. Eu me machuquei. Acreditei no seu amor. E acabei como eu estou. Sozinho. Sozinho. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir o meu caminho. Chega de tantas mentiras. É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou O meu amor acabou O meu amor acabou O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Hoje me lembro com tristeza E tudo que se passou E tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor O meu amor acabou Fiquei com seu sentimento Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chorou E hoje quem chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim ... Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu que fazer Tá difícil conviver com solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Fofo de saudade, fofo de saudade Fofo de saudade, fofo de saudade O meu coração te quer Meu amor, não deixe a chama se apagar Aja o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor, não deixe a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor, não deixe a chama se apagar Aja o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor, não deixe a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 tchu Tchu, 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 baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar. Não entendo por que não me fala e vira sacana cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo por esse veneno que por aí espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala tudo por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrago, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrago, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrago, um vagabundo, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Vinte e quatro horas pensando em você. Vinte e quatro horas querendo te ver. Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Uma, duas, três da manhã e eu aqui pensando em você. Fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação. Vinte e quatro horas pensando em você. Vinte e quatro horas querendo te ver. Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Três, quatro, cinco da tarde encontro os amigos pra um repião. Até nessa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade. Em casa, a noite, começa a novela. Um beijo me faz pensar em você. Então vou pra cama e começo de novo. Mais um dia eu vejo amanhecer. Vinte e quatro horas por dia pensando em você. Vinte e quatro horas querendo te ver. Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor não implora Estou indo embora agora Por favor não implora Chora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Será, que vamos conseguir vencer Responder Temos erros a mais Temos erros a mais Eu e você Eu e você Oh 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 Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Oh 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 Obrigado Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Oh, 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 oh Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fácil de esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Eu quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Amém. 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 Aurya Jungle. Aurya Jungle. Aurya Jungle. Audio Jumbo 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 Audio Jumbo